Livro Almas Crucificadas pela médium Zilda Gama pelo Espírito Vitor Hugo Retornemos, remontemos ao passado esse oceano infinito que parece extinto e no entanto se reúne a outro também imensurável a eternidade por vindoura e subsiste a louris gravado no bronze divino e imortal da alma humana Sonda, o passado é descer lentamente com o escafandro mágico do pensamento ao abismo desse profundo oceano para trazer de volta, para trazer à tona das vagas revoltas que as contém as lúcidas pérolas das recotações milenares Livro Almas Crucificadas pela médium Zilda Gama pelo Espírito Vitor Hugo Excelente livro, curte, comente, compartilhe Livro Almas em Desfile pelo médium Francisco Cante Xavier e Valdo Vieira pelo Espírito Hilário Silva Movimento do Rápido das Pinceladas, Hilário Silva neste livro é um retratista de corações, conclamando, nos assentir e refletir Com emprego de tintas francas ou fortes, fracas ou fortes, revela quadros diversos, apresentando o que ele próprio nomeia como sendo um desfile de almas e as telas se destacam O esforço premiado aparece junto à queda na invigilância, o aviso evangélico surge na estrada que a ignorância sombreia Quem se ilude respira o ar, ambiente de quem se esclarece Há espíritos que caem ao lado de espíritos que se levantam Livro Almas em Desfile pelos médium Francisco Cante Xavier e Valdo Vieira pelo Espírito Hilário Silva Excelente literatura do além, curte, comente, compartilhe Livro Almas em Redenção pelo médium Alexandre Rampin No passado ambicioso, senador romano, no presente homem desesperado, passando por provas difíceis que significam a oportunidade divina de sua redenção E em meio a tudo isso, os conhecimentos espíritas chegam com uma forte luz a dissipar as trevas da dor Reencarnação, lei de causa e efeito, obsessão, vida após a morte, relacionamento familiar, alcoolismo, depressão, drogas e espiritismo Esses são alguns dos termos abordados Uma emocionante história que recebe todos um inesperado e surpreendente final Almas em Redenção pelo médium Alexandre Luiz Rampin Excelente livro, já leu? Como é o processo evolutivo das almas na carne e no além Excelente livro, a lei de causa e efeito Reencarnação A vida dos espíritos nas outras esferas O retorno à carne, já leu esse livro? Muito bom, curte, comente e compartilhe Livro, almas em conflito pela médium Sonha tosse pelo espírito Irmão Ivo Cecília e Joaquim vivem um casamento mutuado Ela vai aprender em difícil experiência A justiça da lei de ação e reação Cecília é casada com Joaquim Ambos tem três filhos Tereza, Lucas e Marilda Mas uma fatalidade leva Tereza para o plano espiritual Joaquim abandona Cecília e os filhos E passa a viver sua vida como gosta De maneira egoísta Pensando apenas em si mesmo Apesar das adversidades Cecília conhece Francisco E por ele se apaixona Sua vida então passa por transformações penosas Mas não injustas O débito é sem proporcionar A dívida que se contrai em uma existência anterior Imprudente Almas em conflito pela médium Sonha tosse pelo espírito Irmão Ivo Excelente livro, já leu? Curte, comente e compartilhe